Desde a sua abertura, em novembro de 2023, o CRTM tem desempenhado um papel vital na reabilitação de tartarugas marinhas resgatadas na área, oferecendo cuidados veterinários especializados e instalações de última geração. O animal que acaba de voltar ao mar foi resgatado em novembro por autoridades ambientais da Bahia e enviado ao CRTM em estado crítico, uma equipe multidisciplinar de especialistas garantiram o melhor tratamento possível para a tartaruga resgatada, ajudando assim o meio ambiente.